Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall Gameplay, o meu, o seu, o nosso canalzinho que tá crescendo cada vez mais O bagulho tá ficando top, eu devo isso a vocês, muito obrigado Então já vai deixando aquele like monstro, aquele like de mito que vocês vêm deixando Compartilhando o vídeo com todos os seus amigos E obviamente, parando de perder tempo e se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito Ativa o sininho aí pra receber as nossas notificações E compartilha aí com todos os seus amigos Chama eles aí pra vir curtir o nosso modo carreira também aí, beleza? Se você quiser trocar ideia comigo, não se esqueça, os links estão todos aí na descrição É só clicar, vai ser redirecionado sem trabalho algum Me adiciona lá nas redes sociais, eu uso mais o Instagram Maravilha? Bora lá pro vídeo, então taca aquela intro, monstro aí e bora lá Bora começar o vídeo aqui então, molecada, com o treininho da semana Que faz tempo que eu não mostro pra vocês aí como é que estão sendo os treinos, né? Então bora lá, vamos mostrar aqui, ó A, B, 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 C Olha aí, a molecada mandou bem, hein, mano? Vini Júnior aí rebentou aí com uma nota A Manos, é o seguinte, eu preciso falar pra vocês uma parada aqui Contratei todo mundo que eu precisava Temos ali o lateral direito, temos lá o meia direita, ponto direita, ponto esquerda Temos todas as peças fundamentais E fizemos a reposição daqueles jogadores que saíram, beleza? Porém é o seguinte, a galera vinha pedindo aí o Davi Silva Tá aqui o grande Davi Silva Falei pra vocês no vídeo passado ou retrasado, alguma coisa assim Que não dava pra trazer nessa temporada Que primeiramente, na verdade, a gente precisava suprir as peças que estavam em falta, né? A galera que saiu, a gente precisava repor aí essas peças que saíram, né? Repor aí os jogadores pra podermos ter o time completo Beleza, contratações feitas Vocês viram nos vídeos Quem contratou, quem saiu, quem chegou E é o seguinte, sobrou uma pequena verba de 30 conto, mano Vamos fazer o seguinte Gente, isso aqui é por ouvir vocês, tá? Ó, o Davi Silva vale 34,5 Beleza? Nós temos o Naingolã, que é a nossa meia E ele vem jogando bem também como volante Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar a contratação do Davi Silva Tá? Se acaso conseguirmos fechar com o Davi Silva A gente atrasa o Naingolã pra volante E coloca o Davi Silva na meia lá Fechou? Então vamos lá Vamos tentar comprar aí o mito Davi Silva Vamos receber essa rapaziada aqui no escritório E vamos trocar ideia Vamos ver o que a gente consegue aqui Com o Davi Silva Obviamente A gente tem 30 conto, cara 30, acho que 32 dá pra gastar É... Na verdade, lá 36 a gente tem de verba Então Vai ser complicado O valor dele é de 34 Não sei se a gente vai conseguir Mas eu vou tentar Eu vou propor aqui, rapaziada Uma troca aqui com o Vecino Beleza? Já que o Naingolã vai jogar como volante Besteira a gente ficar com o Vecino E o Brozovich Vamos ver se eles vão aceitar Beleza, ele aceita com uma taxa adicional Valor adicional de 28,115 Olha aí, molecada Tá dando certo A vinda do Davi Silva aqui Pra integrar a Internacional Então vamos fazer uma contra-oferta Eles querem 28 Vamos tentar ajustar aqui Vamos tentar ganhar uma graninha Em cima disso daí Vamos oferecer 25 Vamos ver se eles aceitam aí A oferta de 25 pelo Davi Silva É capaz que eles aceitem Porque ele tá com 33 anos já, né mano? Ele vai começar a perder over agora Proposta melhor Estamos de acordo Olha aí que maravilha Davi Silva tá com um pezinho Dentro da Inter aqui Vamos tentar negociar com o jogador agora E ver se a gente consegue Trazer ele aqui pro clube Nossa, moleque Nem acredito Recebendo a rapaziada aqui Vamos lá Vamos pular essa parada toda aqui Vamos colocar ele aqui como importante Que ele vai ser titular Vamos lá Beleza Assim não vamos Ele quer ser intocável No time titular toda semana Exceto em caso de contusão Caraca, mano Bom, beleza Vamos aceitar essa parada aí Ele vai ser titular mesmo Bora lá Muita concorrência Mas vamos dar um jeito Fechou Então beleza Ele quer um contrato de 3 anos Maravilha Vou aceitar logo de cara também Esse contrato aí Bora lá Vamos ver Meu cliente não quer incluir multa recisória Tá bom Fechou Os caras estão ditando tudo aqui Molecada Continuem assim Certo, vamos falar de salário Questões financeiras Pela qualidade do meu cliente Acreditava que você mereça 115 mil por semana Queremos 1 milhão em luva E 1 milhão depois de 10 partidas Mano do céu Os caras são chatos, hein, velho Eu vou remover aqui o bônus Beleza A luva Eu tirei ali na 1 milhão de luva Como economizei na transferência Beleza Vamos lá Vamos aceitar Vamos ver se ele vai aceitar Meu cliente quer muito jogar aqui Está disposto a reduzir o pedido A 125 mil por semana Ah, fechou Manda bala Vai que vai Vamos aceitar E é isso aí, molecada Seu pedido foi atendido Davi Silva Novo contratado da Internacional Então, beleza, molecada Deu uma ajeitada no time aqui Ficamos assim, ó Icardi Pulisic, Davi Silva E Vinícius Júnior Rabioi na Angolan Como volantes Ferlamendi Delict Screenar E o Alexander Arnold Ali na nossa lateral direita Beleza Então, bora lá Para o primeiro jogo Vamos fazer a estreia Do Davi Silva aí E ele Está até aqui a notícia Se liga aí, ó Davi Silva Espera Estreiar Com um bom resultado E eu também espero Que o jogo é contra o Tottenham Molecada Vai ser um jogão Pela UEFA Super Cup Beleza Bora lá Para esse jogaço Contra o Tottenham Eu vou jogar de uniforme número 1 Eles também vão de uniforme número 1 O time Você acabou de ver Eu acabei de te mostrar Como é que ficou Então, tá lá Lendário 5 minutos Chuva Tá de noite Bora lá Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti